Música Câmara vota contra, projeto que previa redução do número de vereadores. A proposta era de autoria dos vereadores Chico Quevedo e Bilu Luquezzi. O objetivo da alteração seria modificar o número de vereadores para a próxima legislatura. Atualmente, a Câmara conta com 17 cadeiras. Caso o projeto fosse aprovado, o número de vereadores para a próxima legislatura passaria a ser 13. Votaram contra os vereadores Jefferson Vieira, Leandro Passos, Marcelo Bezerra, Marcos Brasil, Rodrigo de Paula e Maurílio Moretti. Aprovado ainda projeto de autoria do vereador Fábio Souza, que prevê a emissão de comprovante de agendamento de consulta e exames nos postos de atendimento municipal de saúde. Aprovado em regime de urgência projeto da mesa diretora, para abertura de crédito adicional suplementar na Câmara, no valor de 545 mil reais. Votaram contra os vereadores Matheus Turini e José Carlos Borgo. Uma moção foi aprovada. A homenagem de autoria dos vereadores Luiz Henrique Chupeta e Fábio Souza é direcionada à equipe de tênis de mesa do Colégio Academia, pela participação nos jogos escolares do Estado de São Paulo. Quatro projetos começaram a tramitar pela Câmara. O primeiro, de autoria da Prefeitura, é o projeto que estima receita e fixa despesas do município para 2024, a LOA. De autoria do vereador Carlos Alberto Lampião, entrou para tramitar projeto que atribui denominação de Paulo Henrique Campos à UBS localizada na rua Maria Alfedra Pedroso Pacheco, no bairro residencial Cidade Alta. Também entrou para tramitar projeto do vereador Doutor Segura, que dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de repouso e asilos contratarem profissionais de enfermagem. E, por último, entrou para tramitar documento do vereador Rodrigo de Paula, que prevê a proibição de queimadas em Jaú. Confira a íntegra da 36ª sessão ordinária em nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcamjaú.